Fala galera do YouTube, beleza? Lepo Pontelo na área voltando com mais um jogo para Android pessoal, trazendo aí o WWW Champions, tá pessoal? Jogo de luta livre com puzle aí, tá misturado pessoal, muito bacana, não se engane pelo jogo, tá pessoal? O jogo é viciante, tá bom? E aqui é a parte inicial do jogo aí, quando você abre ele você passa por um pequeno tutorial, está em português para você aprender a jogar, é bem facinho, não tem erro, tá? Aqui em cima tem aqui nessa parte do jornal os boletins, as recompensas que você tem, mensagens, né? Aqui nesse cofre azul você tem aqui o seu inventário, tá? Esse aqui é o bilhete de desafios, né? Use bilhetes para entrar no desafios, tá bom? Aqui você tem uma linha de cura aí para os seus personagens, que depois de uma luta ele acaba perdendo um pouco o health, você tem que recuperar, essa pastinha vermelha aqui é onde você recupera aí os itens de missão aí, recupera não, que você ganha, né? Que aí você pode pegar aí as notinhas aqui, tá? Tem essa nota e tem a moeda aqui também, que você usa no jogo, tá? Sempre tem coisas grátis que você vai ganhando no começo aí também, vai assistindo o vídeo, mesma coisa de sempre, tá vendo aqui, ó, coisas grátis, ó, visite aqui, vamos ver se vai ter algum videozinho, não tem nada, mas sempre tem alguma coisinha extra aí, tá? Aqui essa maletinha, você sempre abre coisas novas a cada tempo aqui do, da maleta, né? Você pode abrir novos heróis, novas, novos itens e assim vai, tá? Aqui a bolsa P&D aqui, onde você pode comprar e gastar um dinheiro real também, mas dá para jogar sem gastar dinheiro, tá, pessoal? Bem bacana, muito interessante mesmo, aqui na engrenagem, tá? Eu tirei a música, porque as músicas são bem legal, um rockzinho aí bacana para quem gosta, no estilo luta livre mesmo, né, pessoal? Eu só tirei a música porque tem problema às vezes de direitos autorais aí nos vídeos do YouTube, a gente nunca sabe qual que é, que pode ou não pode, então temos que tirar as músicas, tá? Aqui embaixo nós temos os, aqui batalha, tá vendo? Você tem esse tipo de batalha que é o continuar, que é o The Hold, tá? Ele vai continuando, você tem Tour List aqui também, só que libera só no level 3, tá? Você tem também o Versus aqui também, bem legal também, que abre no level 5, tá bom? Deixa eu clicar aqui em voltar, o Versus, level 5, você pode desafiar outros oponentes, tá? A lista aqui, pessoal, são os personagens que você vai abrindo, tá? Você inicialmente ganha esses dois aqui, eu já abri esses dois aqui, já evoluí eles já também. Tá vendo que o sangue dele aqui, eu acabei fazendo umas lutas agora, ó, ele tem um total de 3.416, só que ele tá com 2.835, então eu preciso dar o medkit pra ele que está aqui, ó, usar aqui, ó, para ganhar 10.000 HP, tá? Mas como ainda tem, é, bastante, eu não vou usar ainda, tá? Você clicar em golpes aqui, ele mostra aí os golpes, finalizador, tem várias sequências, porque você usa aí o Puzzle aí, né? Pra você montando sequências, né? E você fazendo os golpes, bem legal mesmo, tem as facções também aqui no abril, que eu tô no level 2, né? Aqui na loja, ó, você pode gastar o dinheiro real aí, ou o dinheirinho que a gente vai ganhando em moedas também, tá vendo? Pra você abrir mais coisas, vamos voltar aqui, e aqui itens, tá, pessoal? É onde você consegue comprar os itens aí, tá bom? Você consegue adquirir mais coisas, você consegue abrir mais maletazinhas também, vamos voltar aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui, superstar, ó, itens de vitória, aqui nesse itens grátis, às vezes você pode abrir que tem alguma coisa interessante aqui, uma maletinha pra você pegar, tá bom? Deixa eu ver se tem outra coisa ali que eu não mostrei, itens de vitória, ganha recompensa para acelerar o seu progresso, ó, tá vendo? Você pode gastar aí um pouco do seu dinheiro que você ganha, e pra ganhar novos itens e personagens também, tá? Vamos fazer aqui a partidazinha aqui, vamos continuar aqui, aqui o The Hold, ó, vamos mostrar aqui pra vocês verem, clicar aqui, continuar, ó, vou continuar, você tem os níveis, né, que você vai subindo, deixa eu mostrar aqui, eu já passei do level 1, daqui do, da batalha 2 aqui também, tá bom? Coisas grátis, vamos clicar em coisas grátis aqui, vamos ver se tem algum vídeo, não tem nada por aqui também não, vamos lá, aqui então dá pra você escolher esse caminho, ou esse caminho aqui também, ah, antes deixa eu só mostrar o negócio do personagem, tá? Clique em lista aqui, pessoal, sempre que você gostar de um personagem e quiser investir nele, clica aqui nele aqui, ó, e põe aqui, ó, subir de nível, tá, pessoal? Você vai evoluindo ele e vai ficando cada vez mais forte, tá bom, pessoal? E é isso aí, vamos lá, vamos ver aqui, vamos fazer a batalhazinha só pra vocês verem, pra deixar mais um joguinho aí, não se engane pelo jogo, pessoal, ele é bem viciante mesmo, tá? Vamos enfrentar, eu quero enfrentar esse aqui, que esse aqui é mais forte, vamos nesse aqui, vamos clicar em ir aqui, vamos lá, toque para mudar o lutador, deixa eu escolher, eu quero, já tá nele já, esse aqui, ah, eu não posso lutar com esse aqui, só posso lutar com esse aqui, ó, tá bom, vamos lutar com esse aqui, então, vamos lá, batalha, já, não se esquece aí, pessoal, senta o dedo no like, compartilha com os amigos do Facebook, no Twitter, beleza? Esse joguinho, pessoal, no seu celular aí, você aí, pra passar o tempo, é muito gostoso mesmo, tá, pessoal? Vale muito a pena, o gráfico bem bacana, tá? Vamos lá, aqui a gente tem que fazer a combinação de peças aqui, pra ir socando o aniversário, aqui em cima tá o health dele, o nosso, a gente tem a nossa jogada, a IA também tem a deles também, né? E aqui a gente tem o finalizador, aqui a gente tem também, pra gente poder dar os golpes mais fortes também, você pode usar essas cartinhas, conforme você vai usando aqui o verde, por exemplo, ó, aí vai enchendo aqui o verde, depois você encheu, você clica nele pra usar, entendeu, pessoal? Agora ele é o computador, ó, é o computador que eu falo, né, IA, né? Lembrando que eu tô utilizando o emulador mesmo, tá? Então, é, rodando sempre com o Android 5.1, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer bastante sequência aqui junto, quanto mais sequência fizer junto, melhor ainda, ó lá, vai dar um soco na cucuruca, tomou uma cabeçada feia agora, hein? Ó, nós estamos aqui com esse aqui pra usar, ó, vamos usar, ó, vamos usar ele, ó lá, ele vai dar um trung power bomber, só que é lá o quê? Vamos lá, é nóis de novo, hein, nóis na fita de novo, vamos ver, aqui tá com dois, vamos usar esse aqui, ó, vamos lá, vamos ver o que que a gente faz. Cara, ele se safou, hein? Vamos lá, o nosso verde tá quase subindo aqui também, hein, queria usar ele, vamos ver se a gente consegue usar aqui, até o vermelhinho, ele vai indicando se você tiver meio perdido, vamos lá, vamos usar aqui, beleza, agora é ele. É um joguinho que você vai jogando, pessoal, você não para de jogar, é bem gostoso mesmo, tá? Vixe, maria, que eu já tô quase quebrado ali, hein, vai dar finalizador? Não, ainda não. Ó, tô com o verde aqui, ó, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, deixa eu ver se tem quatro aqui pra mim, se eu botar esse aqui aqui, vou fazer duas sequências, vamos lá, colocar os dois aqui, beleza. Depois eu vou usar esse verdinho aqui, vamos lá usar, causa 190 de dano, escolhe uma joia para transformar em joia azul, ó lá, vamos lá. Beleza, escolhe uma joia para converter em joia azul, vamos lá. Ok, vamos, ah não, não selecionou nenhuma joia, tem certeza? Não, vamos selecionar uma joia aqui pra selecionar em azul. Deixa eu ver aqui, vamos ver uma que dá pra fazer uma combinação legal, né? Se eu colocar esse aqui aqui, Deixa eu ver, esse aqui é aqui, pra mim subir ele vai descer. Se eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, eu posso fazer, ele pode descer ali também, né? Não, se eu colocar aqui, vamos ver, tentar fazer uma, tentar com que eu faça duas combinações aqui. Se eu transformar essa aqui em azul, aqui vai descer, Não sei se vai dar certo, eu queria fazer duas ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui, ok. Vamos arrastar aqui, vamos ver. Beleza, não deu muito certo, não deu uma sequência, veio aqui, desce uma sequência. O health dele já está bem baixo já, mas a gente às vezes pode perder a luta, pessoal, mesmo sem acabar o health, tá? Ó lá. Ih, pegou nóis feio agora, hein? Pegou nóis feio, hein? Sai, larga. Larga, bicho. Larga, bicho. Isso aqui, vamos ver. Finalizador, caos 380 de dano, destrói uma joia azul. Vamos lá, vamos finalizador. Vamos tentar finalizar. Beleza, vamos ver. Ele tem a contagem, 1, 2, 3, você tem que estar bem fazendo nesse 1, 2, 3, pessoal, pra tentar sair quando você for pego, tá? E aí, ganhamos. Com o nosso herói, que eu acabei de abrir esse herói, tá bem fraquinho ainda. Prêmio único, subiu aqui, training points, ele ganhou. Beleza. Vamos fazer mais uma lutinha aqui, vamos com esse aqui, vamos ver aqui se a gente consegue, vamos ver se dá pra super exibir, tá? Vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Vamos escolher esse aqui. Ele tá com o health alto ainda, dá pra usar bacana, não tem prêmio. Não tem perigo, não tem prêmio não, não tem perigo, né? Pô, não tem prêmio, caramba. Vamos lá, vamos fazer mais uma batalha aqui. Acrobatas podem fazer golpes clássicos com mais frequência que outras classes. Beleza. Vamos lá. É nóis, né? É nóis na fita, mano. Vem pro pau, filhão. Só um soquinho, só, pô. Queria que dessem uma sequência. É legal quando você monta umas sequências bacanas. Ó, o verde tá quase subindo, vamos investir aqui no verde. Pra gente já poder usar ele já depois já. Aqui é como se fossem as magias, né? Você vai encher nas skills aí, né? Toma essa, hein? Toque major para converter em vermelha. Vamos lá, se eu colocar aqui não dá pra puxar. Vamos escolher uma aqui que eu consiga puxar. Eu vou colocar essa aqui, a vermelha aqui que eu inverto aqui e faço um combo aqui, ó. Vamos lá. Vamos inverter aqui, ó. Deu dois, ó. Beleza, ó. Vamos lá, vamos lá. O vermelhinho tá quase subindo. Se eu tivesse uma sequência de vermelho aqui não vai ter, mas vamos nesse branquinho aqui. Vamos lá. Aí já tá, já tá enchendo já o dele também, hein? Vamos usar o vermelho. Tio V, causa 217 de dano e transforma em uma joia uma joia preta aleatória em joia amarela. Vamos lá, vamos usar uma joia preta. Acho que vai dar certo pra nós, hein? Ó, mini. Tome essa controvelada na cuca. Nossa, transformou aqui. Tensei que fosse transformar aqui. Mas tá bom. Mas dá pra gente fazer sequência aqui, ó. Vamos lá. Mais um. Ele já tá em perigo. O health dele baixou já bem. O nosso tá bem em cima ainda. Dá pra gente tentar ganhar essa luta rapidinho, hein? Vamos ver se ele não... Ai, meu Deus do céu. Toma essa na testa, hein? Ufa! Tá louco. Calma, filhão. Tá nervoso? Vai pescar. Vamos lá. Mais um aqui, hein? Nossa senhora. Toma essa cabeçada. Eu preciso fazer um finalizador aqui, ó. Eu não vou conseguir usar o amarelo aqui ainda aqui, ó. Porque o amarelo tá... Mais um. Ele vai finalizar eu ali. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Vamos ver. Conseguimos sair, hein? Ele foi agarrar nós. É nós, hein? É nós. É nós, Queiroz. Aqui tá verdinho. Aqui tá vermelhinho. Qual que tá pra subir mais fácil aqui? O verde, né? O amarelo também, né? O amarelo tinha que dar pra ter que descer aqui, ó. Eu não tô conseguindo encher pra finalizar porque eu preciso... Mesmo que o roteiro esteja abaixo você precisa encher mais aqui pra finalizar, entendeu? Vamos lá. Ele tá aguentando bem, hein? Ei, caramba, hein? Caramba, hein? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui de ver o verdinho. Não dá pra fazer o verde aqui. O amarelo também não. Eu vou ter que usar o vermelho aqui. Vai ter que ser o vermelhinho mesmo. Não vai ter jeito. Tá, beleza. Vamos lá. Olha lá, travamos, hein? Vamos ver se ele vai conseguir escapar. Eu acho que não porque já tá bem baixo já. Aí, ó, ganhando. Item bônus ele joga no nosso aleatório aqui. Se der sequência a gente vai ganhando mais pontos também. Ganhamos uma estrela nessa vitória, hein? Beleza, subimos de nível. Subimos de nível ganhamos mais 10 de dinheiro mais 8 de cura. Tá vendo? Vai subir de nível a gente vai ganhando as curas também para poder usar nos heróis depois aí. Uma lista para subir de nível do Superstar com moedas. Tá vendo? Vamos lá. Vamos voltar aqui na parte principal aqui. Vamos ver aqui no cofre o que a gente ganhou. Ganhou uma mochilinha aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Bolsa DTP da Turmedia. Ganhei 3 poster TP. Deu uma cor aleatória. Vamos abrir. Vamos ver. 4 itens da lista abaixo. Ganhei 3 posters. Vamos lá. Vamos abrir para ver o que é que eu também não sei o que é. Vamos lá. Toque para continuar. Training Points. Para a gente treinar. Mais Training Points. Beleza. Mais 10. Beleza. Ganhamos bastante aqui, hein? Vamos voltar aqui. Vamos clicar em lista. Vamos a gente recuperar aqui o health desse aqui. Vamos usar aqui 10 mil. Beleza. Subimos tudo. Vamos ver se dá para trocar o herói aqui e clicar por aqui mesmo. Não, não dá. Vou ter que voltar aqui. Vamos recuperar o health desse aqui também. Vamos usar aqui o HP. Belezinha. Vamos ver. Vamos usar aqui. Olha lá. Concluímos uma missão, pessoal. Foi porque apareceu o verdinho aqui com um aqui, ó. Vamos resgatar o nosso prêmio aí. Resgatar um dólar aí. Vamos falar que é dólar, né? Porque está mais caro que o Royalty. Pelo menos dá a sensação que a gente ganhou mais. Mas está bom, pessoal. É isso aí. Mais um joguinho aí bem viciante, tá? Não se engane por ser um puzzle aí misturado com luta livre. Bem viciante mesmo. Você não vai parar de jogar. Você vai jogar direto aí. Principalmente aí em celular. Aí se tiver de boa, sem nada para fazer. Tá bom? Vai abrir novos heróis. Vai... Dá para jogar tranquilamente sem gastar dinheiro. Desafiar os seus amigos aí no versus. Tá bom? Bem bacana mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o likezinho, tá bom? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. E fui! Eu espero que vocês tenham gostado.